O que é que foi? Ai, já não se pode trabalhar descansado nesta junta. E ainda agora acabei de chegar e já me estou a chatear. O que é que foi? Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Não pede desculpa a nenhuma nelinha abaixo. Lá por fora, fecha-se a porta e deixa-me estar aqui sossegadinho que eu estou a trabalhar. Mas é que eu tenho a impressão que não se pode dizer que não aos Srs. Inspetores da Polícia Judiciária. Os Srs. Inspetores da Polícia Judiciária... Ah, e os Srs. Inspetores da Polícia... Olá! Façam o obsequio de já ter entrado. Venham-se à vontade, como se estivesse aí em casa. Boa tarde, Sr. Presidente. Ainda não tinha dito boa tarde. Não? É que sou daquele tipo de pessoas que costuma dizer bom dia, boa tarde, boa noite, bom pequeno almoço, bom lanche, bom jantar. Sou daquelas pessoas que costuma cumprimentar sempre por ele. Estão entregues? Então eu vou-me pirar de fininho e já agora queria aproveitar para recordar que estou disponível e que, pronto, eu acho que vou dar uma boa profissional da Polícia Judiciária em termos judiciários e também vou ser melhor tratada lá com certeza do que sou aqui. Com licença. E parabéns, Sr. Presidente. Então a que é que eu devo de tão honrosa visita? Já com certeza deve ter ouvido falar num indivíduo mexicano nas notícias. que neste momento é uma verdadeira celebridade. Tem muitos nomes. Mas hoje em dia é mais conhecido por... El Cato. Ele está lá fora no carro. Como uma coisa que vem é. Eu adoro tchau. No! Seja bem! Tchau, tchau.